Música Nos primeiros sete meses de 2011, os centros de formação de condutores já colocaram mais de 1.400 motoristas no trânsito de Santa Cruz do Sul. Só no ano passado, foram mais de 2.400 habilitações concedidas pelo CFC. Os números do DETRAN mostram o crescente índice de condutores que ingressam anualmente no trânsito da cidade. Segundo especialistas, o índice revela a importância da conscientização das pessoas ao volante. Outro alerta diz respeito à importância de investir no planejamento do trânsito para evitar problemas futuros. Técnicos defendem que é preciso investir tanto na cidadania dos condutores como na infraestrutura das estradas para encarar esta nova realidade. Dados do DETRAN revelam ainda que atualmente Santa Cruz tem mais veículos do que motoristas. São 55 mil condutores habilitados para 68 mil veículos. Quantos blocos do DETRAN? Dados do DETRAN. Técnicosondas. Dados do DETRAN. Técnicos.